Nós mostramos aqui no J.A. Minas o vídeo de um carro da Guarda Municipal derrapando em uma subida aqui em Belo Horizonte. O flagrante teve 3 milhões de visualizações na internet. Mas não é só aquela rua que causa transtornos aos motoristas, não. A nossa equipe percorreu algumas ruas pra lá de inclinadas aqui na capital. Veja na reportagem de Neste Castro. É logo ali, depois daquele morrinho, ou só mais um morrinho. São frases ditas muitas vezes pelos belo-horizontinos, mas... A capital não é conhecida somente pelos bares e restaurantes, mas também pelas ladeiras e morros que fazem parte da característica da cidade. Belo Horizonte fica a 852 metros do nível do mar e a média de inclinação das ruas chega a ser pouco mais de 8%. Duas regionais lideram esse ranking. A leste com 9,76% e a centro-sul com 9,60%. Mas todo esse declive traz alguns obstáculos e também problemas para os moradores e também para quem transita por elas. Este trecho da Avenida Santa Tereza, no bairro Taquariu, chega a 30% de inclinação. É incontável o número de acidentes por aqui. Nós tivemos vários acidentes aqui mesmo, entrou um veículo, né, por volta de 6 horas da manhã em dia de chuva. Já tínhamos caminhão que entrou na parte de cima da casa, tombamento de veículo. Até com uma brincadeira que não deveria jamais ser feita, já aconteceu um acidente. Uma mulher desceu dentro de uma bacia à avenida e teve que ser socorrida pelos moradores. Flagramos, inclusive, um carro que não conseguiu subir a ladeira. Uma mão única seria uma solução, impedindo a subida de veículos, né, para que eles dessem só descer. Esses mais de 200 degraus é a rua Expedicionários, também no Taquariu. Ela tem o maior declive, média de 57%. É subida que não acaba mais. Teve uma motivação histórica, onde a forma falou mais alto que o relevo. E depois uma motivação econômica, onde o planejamento não teve força para dizer para onde que a cidade podia crescer e como ela devia crescer.